E aí galera, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos para a terceira parte do Guarani, né? Porque, bom, é a terceira parte, né? A gente vai continuar. Eu acho que esse vai ficar mais ou menos no mesmo tempo que o outro e seguindo no centro, né? A mesma lógica. Bom, é a terceira parte, né? Tá curtindo um pouquinho, mas é a terceira parte. É chamada Aimores, né? Então a gente já tem uma ideia do que vai ser assunto, né? Provavelmente vai falar dos índios Aimores, que foram citados no final da última parte, né? É como termina a última parte. Não, não, não. Não, não é como termina a última parte. Eu tava me confundindo. Mas eles já tinham sido citados anteriormente, né? Bom, capítulo 1, partida. O D. Antônio, ele sabia que era iminente, né? Uma batalha com os Aimores. Então, ele tava se preparando, né? Pegando suprimento, arrumando as fortificações, etc. E ele ordena que seu filho, né? Participe do Rio de Janeiro pra pedir ajuda pro aliado. Ele dizia assim, pô, aqui você não vai ajudar muito. Você vai ajudar muito mais se você for pedir ajuda, né? Porque você sozinho não faz nada. Mas se você trouxer um exército, seria bom, né? Seria interessante. E daí, junto com o D. Diogo, né? Iriam mais três Aventureiros na comitiva. E daí o Álvaro fica responsável com isso. É, pra essa parte, né? Por outro lado, né? O D. Antônio tava decidindo isso. Os Aventureiros, eles estavam muito agitados, né? Porque tava proibido, né? O Ares Gomes disse que tava proibido de qualquer um deles saírem ali da casa. De eles se afastarem. Então, eles estavam tipo, o que que tá acontecendo? O que será que foi, né? O Loredano, né? Nesse clima, ele acha que foi descoberto, né? Que o Álvaro, quem tinha descobrido lá naquela parte, né? Lá, que a gente teve a briga lá com o Álvaro, nos cardos, não é? Deve ter dito. E daí, o Álvaro, ele esclarece, né? Esclarece pra todos os Aventureiros. O Loredano acaba descobrindo que não é sobre isso. Ele esclarece que é porque haveria um ataque dos Aymorés, né? Era preeminente isso, era previsível. Então, ele... Essa era a explicação. E ele explicou isso porque ele tava lá, né? Pra escolher os três homens. E, como ele tinha dito pro Loredano, que o Loredano deveria partir. Ele escolhe, né? Entre esses homens e o Loredano. Porque o Loredano já metia o pé, né? Só que o Loredano dá uma migué, né? Porque ia estragar os planos dele. E ele diz que tá doente, né? Só que o Álvaro fala assim. Cara, eu... Você tem a sua vida... A sua vida está nas minhas mãos. Então... É bom você, né? Me obedecer. Bom, o Loredano, ele dá um sorrisinho. E ele pensa em um novo plano. Tipo, imediatamente. Daí ele chama o Rui, né? O Rui Soeira. E ele, tipo, conversa e mete um papo. Né? A gente não sabe aí que eles conversaram. Mas a gente sabe que ele teve algum plano com o Rui. Ele fala com o Rui. E daí, naquele mesmo dia, né? Parte comitiva. Dando tchau pra Cecília. Pra sua mãe, chorando, etc. Né? Despedida normal. E o Loredano, tipo... O seu novo plano que a gente... Que é bem provável que tenha, né? Capítulo 2. Preparativos, né? Bom, o Peri. Naquela manhã. Ele pretendia atacar, né? Os traidores. Então, ele planejava. Basicamente, matar os três. O Loredano, o Rui e o Bento Simões. Quando ele chega no jardim. Né? É... Ah, é. Agora eu lembrei, né? Acaba com a chácara, né? É... Quando ele chega no jardim. Ele vê a Cecília, né? E ainda tava descontente. E agora a gente sabe quem que cantou aquela chácara, né? Por mais que a gente ia levantar da hipótese. Que era a Cecília já. Agora a gente tem a certeza, né? A confirmação. E ela ainda tava descontente, justamente, pelos acontecimentos, né? Daquele capítulo. É... Que o Peri não quis se converter. Então, o Peri, pra não deixar a opção descontente, ele fala que ele iria se converter cristão Depois que a Cecília estivesse segura. Porque pra Cecília ficar segura, ele não poderia, né? Se converter. Então, ele não conseguiria deixar a Cecília salva. Então, ele promete. Ele só vai se converter depois que ele achar que a Cecília tava salva. E daí ele pede pra Cecília escrever um bilhete. E daí no bilhete estaria escrito o nome do Loredano e os dois caras, né? E era pra entregar pro Álvaro só à tarde. Que a ideia era que se ele morresse, o Álvaro ficaria sabendo, né? É aquilo que ele falou. Se ele acreditaria na palavra de alguém que morreu por aqui. Só que o Peri vê o Loredano seguindo o Dom Diogo, né? Pro Rio de Janeiro, na comitiva. E daí ele percebe que esses planos dele de matar os três não dariam certo. Então, ele conta toda emboscada pro Álvaro, né? Tudo que... Todo plano do Loredano, basicamente. Bom, é... O Álvaro, né? Então, ele diz que ele vai contar pro Dom Antônio. É... Tipo, o Dom Antônio provavelmente iria mandar embora, né? Esses contos aventureiros. O Loredano já tinha dado conta, ele mandaria os outros dois embora. Bom, é... Durante o resto do dia, Então, a casa se prepara, né? Pra batalha e tal, né? Que era iminente, né? Com modificações, etc. Enquanto isso, a Isabel, ela lamentava, né? Ela não devia ter confessado o seu amor. E ela tenta desenvolver... É... Devolver o bracelete pro Álvaro. Né? Porque ela diz, ah, isso não pertence a mim e tal. O Álvaro, ele então diz, não, isso é um presente de irmão, né? Aceite isso como irmão e tal. Ele lê, ele dá essas coisas e tal. Eu sou o seu irmão. Só que o Álvaro, ele passa a ter uma disputa no coração. Porque a Cecília negava ele. E ele começava a se sentir atraído por Isabel. Então, ele acha que Cecília não o ama. E ele começa a pensar no amor de Isabel, né? Que Isabel amava. Então... É... Só que ele não poderia aceitar esse amor da Isabel. Porque ele tinha que manter a sua palavra com o Dom Antônio. Então... O Álvaro começa a passar por esse dilema. E a gente tem um dilema social também, né? Porque... A Isabel é uma indígena. Né? Ela é... Ela é meio indígena. Ela não é pura. A Cecília é. Então... Existe essa questão também. Poderia um cara branco, um herói, pra chamar a gente, né? Se não fosse o perigo Álvaro ser o herói? Poderia ficar com uma indígena? Então... Existe essa questão social também. E... É... Chega com os novos... Chegaram os novos aventureiros ali, né? E, entre eles, o Mestre Nunes, né? Olha só. O Mestre Nunes lá do Loredano, né? Que era do... Do Frei Anjo de Duca e tal. O Mestre Nunes, né? Capitão 3, Verme Flor. É um nome muito bom. É... Bom... Tivemos um pequeno problema com o Slide, né? É... Não é esse Slide que deveria estar aqui. É... Bom... Mas a gente... A gente dá o nosso... Nossos pulos, né? Que... É... A gente vai abordar nesse momento, né? Pra que... A gente tem um pequeno problema. Mas... É... A gente tem que... A gente tem uma ronda noturna, né? Porque esse medo dos indígenas e tal, né? Eles podiam chegar qual é o momento. O Dom Antônio tava fazendo a ronda, né? E daí sou o canto de uma coruja, de um arvoreiro. Depois que ele sai da ronda. Então um dos vigias joga duas pequenas pedras no arvoreiro. E daí surge um vulto, né? Que junto com os dois vigias, segue em direção à casa dos aventureiros. E todos os aventureiros ali que tinha, né? Toda a casa, etc. O único quarto com claridade, ou seja... Em um lugar que tinha gente acordado, era o Jairis Gomes. Dos três caras, né? Que tinham entrada ali, dos três vultos... Um entra na escuridão, então ele meio que sai de cena. Os outros dois, eles... É... Ficam conversando. E daí a gente descobre que é o Loredano e o Rui que discutem a emboscada, né? Então o que aconteceu é uma emboscada. Então tiram 19 outros aventureiros que estariam a favor do Loredano. E tem gente de 19 caras apoiando e algo pegaria fogo. A gente tem alguma coisa, algumas palavras de fogo e aí dá pra entender isso. E daí o Loredano faz um pedido pro Rui. Que se ele morrer, é pra ele matar Cecília. E ela seja enterrada com ele. Ou seja, ele quer levar esse amor até o fim. Mas nenhum outro homem poderia tê-la. Só ele. Bom, o Loredano, né? Ele vai... Parte do plano dele agora é alcançar a Cecília. Então ele acha uma tábua pra poder alcançar a janela de Cecília. E... Só que assim... Da tábua, né? Que tinha aquele... Aquele precipício pra janela. Ele dependia do Rui, né? Porque se o Rui soltasse a tábua, ele morria, né? Então o Rui precisava segurar. Então, a vida dele tava nas mãos do Rui. E o Rui, ele pensa em trair o Loredano. E treina a tábua. Só que o Loredano, ele não diz nada. Ele... Meio que continua igual. Ele tava prevenido com uma corda em volta da cintura. Então mesmo se o Rui traísse ele... Ele estaria salvo. Então ele pensou em tudo. Só que é claro, com a base, né? Com a cintura de exatação, ficaria bem mais fácil. O Loredano abre a janela, né? Do quarto da Cecília, com uma faca. E a moça continuava dormindo calmamente. Né? Ela tava lá dormindo, né? Com toda a descrição, angelicalmente, tal. Como um anjo, etc. E o Loredano fica desengantado com essa beleza, né? Até... Mais ainda do que ele já era. Toda é uma descrição de beleza, etc. Da Cecília, né? Extremamente exagerada. No capítulo 4, na treva. É... Basicamente ele vai explicar, né? Tá? Como que o Loredano chegou ali e tá no quarto da Cecília, né? E... O Loredano... É... O que a gente já falado com o Loredano lá no capítulo 2? É... No capítulo 1, perdão. Ele expliu o Rui Soeiro a deixar tudo pronto pra atacar aquela noite. Mesmo que ele ia embora. É... Então o que acontecia? É que ao lado de cada homem, que era fiel do homitone, tinha um traidor. Então... É... Qualquer um que fosse fiel, na verdade, é... Ia morrer, bacana. É... Porque esses traidores iam matar... Quando todos estivessem dormindo. Então eles... Pá! Então ele dormindo, passava fácil. É... A gente tem que havia palhas ao redor de toda a casa. Então essa parte do fogo era isso. Então toda a casa tinha palha pra incendiar. O Rui e o outro traidor, eles estavam fazendo a guarda. Então eles ficavam esperando a volta do Loredano. E o Ares Gomes, ele estava no seu quarto, conversando com o seu velho amigo, o Mestre Nunes. É... O Rui e o seu homem, o Loredano chega, são muito próximos. Então eles concluem que é o mesmo homem. O Rui e o Soeiro, ele escuta toda a conversa. E depois que ele escuta, assim, ele tranca os dois por fora. Então eles são trancados, né? É... Bom, e como que o Loredano saiu da comitiva, né? O Dom Diogo, ele tinha muita pressa pra viagem, né? Pra conseguir chamar a gente logo. Então o Loredano, ele meio que deu uma desculpa que a cela do cavalo dele tava estragada, que ele tinha que parar pra consertar. E aí ele ia chegar atrasado, ia demorar um pouco mais. Então ele... É, nessa desculpinha que ele ficou um pouquinho pra trás, ele já voltou pro Paquê-Ker. E daí quando ele chega, né? Ali próximo da casa, ele imitou aquele canto da coruja, né? Que não era como um sinal pra indicar que era ele. O plano do Loredano era, basicamente, sequestrar a Cecília. É... Chegar do lado do outro... Do outro lado do precipício, né? Da... Da esplanada. Enquanto os seus comparsas matavam os leais a Dom Antônio. E queimassem a casa. Então... Tava tudo planejado, né? Tava fácil. Mil maravilhas. Esse era o plano. Então matar todos, né? Enquanto dormiam. Sacar fogo na casa e sequestrar a Cecília. Dali, eles iam pro Rio. Eles iriam todos partir pro Rio. E do Rio, eles iam pra pegar o tesouro na Bahia. O Loredano, é... Agora, né? Depois de explicar o plano, ele volta pra Loredano no quarto. E o Loredano, né? É... Ele olhando pra Cecília e tal. E ele se preocupou de pegar as roupas da Cecília ali no armário dela. Focar em um tapete, né? Que serveu tipo de uma bolsa. Então ele levaria umas roupas pra Cecília e tal. Pra ele não ficar tão... Ah, não. Tipo... Ah, não. E daí, na hora, que o Loredano tava esticando sua mão sobre a Cecília, né? Pra pegar ela e tal. Ela tava sonhando. Ela falou Peri. Então, é... Isso é um sinal até da... Da paixão que a Cecília poderia hipoteticamente sentir pelo Peri, né? Existe essa possibilidade. É outra demonstração de como ela pensava e amava muito o Peri, né? Só que tem a questão deles ser indígena, né? Então, eles meio que... Teoricamente, não teria nada de romance entre os dois. Capítulo 5. Deus dispõe. É... Bom, na hora que o Loredano, né? Ele meio que hesita quando ela fala Peri. Mas ele... Ele tem que apressar, né? Então, ele vai de novo, né? Ele meio que volta a direção na mão. E uma flecha. É... Prende a mão do Loredano na parede. Então, atravessa a mão dele e prende na parede. E tava... Pô, pera. Uma flecha atravessar a sua mão. Né? Não é uma coisa muito legal. Então, ele tava... Tipo, ele... Atravessou e ele se abaixou, né? Com o danador. E daí, uma flecha passou... Onde estava a cabeça dele antes. Então, se ele não se abaixa, ele morre. E aí, ele compreendeu que era o Peri. E ele tinha que sair o mais... Logo e breve possível dali. Então, ele tira a seta da mão. Pulou a janela. E saiu correndo que nem um louco. Né? Porque... Porque ele sabia que... Se ele ficasse ali, ele morria. O Peri logo chegou ao aposento. E ele tá tipo um feliz-asso, né? Porque ele conseguiu salvar a senhora dele. Aí, ele guarda as roupas, etc. Pra Cecília não perceber que aconteceu qualquer coisa. É pra... Não literalmente achar que... Ela não correu nenhum perigo. E daí, ele fica no jardim pra protegê-lo. Só que ele meio que lamenta... Ter deixado o Loredano partir. Né? Tipo, pô... Ele vai ter matado ele. Né? Outra oportunidade que ele não consegue matar o Loredano. Bom, mas como que o Peri chegou ali, né? Como que... É... Durante a tarde, né? Então, ele volta pra explicar. É, o Peri... Ele procurou por alguns membros da sua tribo, né? Guarani. É... Que alguma, né? Que fosse dessa família Guarani. Que é rival dos Aimorés, né? Porque os Aimorés são... Tipo, muito... Ninguém gosta dos Aimorés. Só que ele não acabou... Pra ninguém, né? Então, ele ficou meio que... Cede. E ele procurava alguém da tribo. Porque seria uma grande ajuda, né? Você teve toda uma tribo a favor de você. Contra outra tribo. Ajuda muito. Bom... É... O Álvaro... Ele contou pro Peri, então, né? Ele depois vai conversar com o Álvaro. E o D'Antonio, ele recusou mandar... Mandar o Rui Soeiro e o Bento ir embora. Porque não tinha muitas provas. Então, não teria como mandar eles ir embora. Então, ele fica... Com isso... É... Ele fica de vigia à noite, né? Porque ele não conseguiu... Ele, né? Pô... Não mandou o traidor ali. Pode ser que o plano aconteça do mesmo jeito. Então, ele fica de vigia à noite. Tá. Tava de vigia. E daí ele escuta... O canto da coruja, né? O que o Loredano fez. O que chamou bastante atenção. Porque o canto foi muito, né? Perto do chão, né? E corujas não fazem... Não... Não ficam muito no chão, né? Ele estranhou isso. Então, ele foi até lá. Ele foi próximo do canto. E aí, ele reparou três homens atravessando a esplanada. Só que... De guarda, sempre ficam dois. Então, ele ficou... Opa! Mais ainda com o pé atrás. Então, ele seguiu os caras, né? Pô! Que que é isso? E chegou na casa dos aventureiros. Onde estava lá todos os aventureiros. Né? Que é onde eles dormem, etc. E quando ele chegou, né? Tava escuro. Ele acabou encostando uma lâmina de um punhal. E o homem que estava segurando essa lâmina. Ele pede... Ah, você é o Rui. Rui, é você, né? E daí, o... O Peri, né? Meio que dá uma disfarçada. Fala assim... Eu sou o Rui. E daí, o cara perde isso na hora. Ele fala, não. E daí, ele... É... Ele meio que, tipo... Né? Só vai. Aí, ele... Continua o caminho. E ele passa pela porta do Ayres Gomes, né? Na frente. E ele vê o monte de palha. Então, ele entende... Que a ideia, né? Inicial... Era... Existe uma ideia de iniciar um incêndio. E matar os que dormiam, né? Por isso que o cara estava empunhado. Enquanto todo mundo dormia. E tinha umas palhas ali em volta da casa. Da... Do Ayres Gomes. Deve ser. Porque eles não estavam a fogo. Então... O Peri, ele pensa. Como que eu vou conseguir... Pelo menos alertar, né? Pelo menos fazer com que os homens se defendam. Né? Se eles estiverem dormindo, Eu não tenho defesa nenhuma. Todos moram. O que que ele fez? Ele abriu... É... Ele lembrou que... Tem uma... Tinha uma grande reserva de água, Vinho, bebidas. É... E daí ele abre os jarros, né? Ali abre a torneira dos jarros. Que é a via de próximo, né? Pra acordar todo mundo. Porque se começar a subir o nível da água, Vai, né? Todo mundo vai ficar molhado e tal. Da forma. Só que enquanto ele tava abrindo esses jarros, Aquele mesmo homem continuou chamando, né? Então, ele pensa. Pô, se ele continuar chamando, Pode ser que alerte alguém e tal. Então, ele vai lá e estrangula o cara. É... Ele... Dá um... Mata leão. E... Faz ruído algum. Bom... Depois que ele já sabia que ia conseguir acordar... Os... Os caras que eram, né? Responsáveis. Que iam tentar matar o... Os inocentes. Vamos assim dizer. Ele foi à casa do... Do Antônio, né? Pra remover as palhas. E ele faz isso. Só que... Depois de ele tirar as palhas, Ele viu um vulto. Ele tava ali na região e ele viu um vulto. E ele reconheceu que era o Rui. Então, o Rui não viu ele. Ele viu o Rui. Aí ele... Enterrou uma faca. Na boca do Rui. E cortou a garganta dele. Então, foi... Pá! Atravessou a boca e a garganta. É... Assim... É... Matou, né? Então... Ele já tinha matado dois caras nessa altura. E daí ele olhou pra Jamelada Cecília, né? Então, ele tava indo no caminho da casa do Antônio, né? Tava dando a volta. Pra chegar na janela de Cecília, né? Pra... Pra ver ela, né? Porque... Se ele tá olhando tudo isso, É claro que ele ia olhar a Cecília pra ter certeza que ela tava bem. E daí ele viu o Loredano. Então, ele dá uma flechada que acerta a mão dele. E ele acerta a cabeça. Ele ia matar. Só que o Loredano se abaixou de dor e conseguiu desviar. Capítulo 6. Revolta. Bom, o Pieri, depois, né? Que ele viu que não ia dar problema nenhum. É... Ele vai e procura o D'Antônio, né? Pra avisar, ó. Ó o que aconteceu aqui. Se traíram, né? O italiano, ou seja, o Loredano, né? Ao chegar na casa dos aventureiros, Ele encontrou o Bento Simões morto. Então, a ideia dele era Tentar pegar os caras, Tipo, depois que matasse todos os inocentes, E partir pra cima, né? Era 19 Contra 3, né? Então, ele conseguiria, né? Ter alguma boa chance. Só que ele encontrou o Bento Simões morto. E os outros homens, eles estavam acordando. Sem entender nada, né? Porque tinha Um monte de água no chão. Então, tipo, Ué, como assim? O que aconteceu aqui? Então, todo o plano dele tinha ido por Tiadas à parte, água abaixo. É... O Loredano, então, ele acusa o Pieri, né? Ele, tipo, pega os aventureiros ali e fala, ó. Pieri matou o Bento Simões Sem ele ter feito nada. Ih, queria que ele pagasse por isso, né? Ele deveria pagar por isso. E se o Dão Antônio recusasse, O pacto estava quebrado. E o gentil mais. E como assim, um índio Tá acima da lei, né? É... Isso aí tá errado. Então, é como... Daí os caras começam, né? Eles começam a falar mal do Tratamento e tal. Como que o Pieri era bem tratado. E daí, a revolta começou a crescer, né? Tipo, todo mundo começou a fazer parte. E o Dão Antônio, ele chegou, né? Porque o Pieri advertiu ele, né? Falou, ó, deu as treta lá. A gente explicou tudo. O Dão Antônio foi ver, né? E quando ele chega lá, Antes dele chegar lá, Ele tinha se encontrado com a Iris, né? Com a Iris Gomes, seu escudeiro. Que acordou com um barulho, né? Só que ele foi sair, né? Pra ver, pô, o que que é isso, né? E ele tava trancado. Então, ele, pra ir falar lá com o Dão Antônio, né? Ó, aconteceu alguma coisa. Esse barulho, eu tô trancado. Ele saiu pelo telhado, né? E ele ia se encontrar com o Dão Antônio, Que eu vou encontrando. E, então, ele já sabia que tinha acontecido alguma coisa, né? Porque o Iris Gomes falou, ó, Tá acontecendo alguma coisa aqui. Ponto, a parte dele, né? Que ele tava trancado e tal. Então, o Dão Antônio, Quando ele chegou lá no meio dos aventureiros, Ele falou que tava ali pra fazer justiça. Então, quem fez coisa errada, Ele ia com ele. E, fechou. Só que os homens, eles respeitavam muito o Dão Antônio. E eles não falavam nada. Tipo, ele chegou ali e foi ensinante. Tipo, sei lá, Quando o professor faz pergunta na sala, E as pessoas tem medo de errar, né? Eu também, qualquer aluno tem, assim. A maior parte, quando eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Ou, né? Acaba não falando. Então, foi tipo, todo mundo. Pô, você fala uma coisa errada aqui, esse cara aí. Melhor não falar nada, né? E o Loredano, ele puxa o couro, né? Porque ele que começou. Ele começa a reclamar das condições, Que esses caras se dão, é, se lhe pouco, Que, não sei o que, Que o Pedro é privilegiado, E etc. E daí, eles vão apoiando o Loredano, né? Só que o Dão Antônio, ele disse que os caras são desingratos, Que merecem o seu peso, nem isso merecem o direito, Que, né? Os caras ficam fracassados, e etc. Aí os caras ficam a pé da vida, pô, não é possível. E daí começa a tirar as espadas. O Dão Antônio fala, beleza, show, suado. E ele fica tranquilo. Não é, então, todo mundo tirou as espadas, Ficou tranquilo. Capítulo 7, O Selvagem, né? Bom, ninguém tinha coragem de dar o primeiro ataque no Dão Antônio, né? Igual ninguém tinha coragem pra puxar a couverte, Ninguém tinha coragem de atacar o Dão Antônio. E do mesmo jeito, quem teve a coragem foi o Loredano. Só que o Loredano, ele vai, ele parte pra cima, E erra, né? O Dão Antônio só desvia, assim, E daí dá um tapão, Não um tapão, ele dá tipo uma batida na cabeça do Loredano, Dá um sorcão. E ele desmaia. Tipo, o Dão Antônio literalmente deu um golpe. E desmaiou. Ele fala, ó, Acabou, guarda as armas. O Loredano, A gente, né? Vou entregar pro Cutelo, né? Alguém vai matar ele. E outros quatro, tipo, aleatoriamente seriam mortos. Depois de passar tudo isso, né? O Dão Antônio e o Ares Gomes, Eles têm uma longa conversa. E daí, no gabinete do Dão Antônio, A gente não sabe o que eles conversaram. Mas a gente sabe que os dois, Eles saem muito silenciosos. Então, deu alguma coisa, né? O Ares Gomes é, tipo, Pálido, né? Branco. Bom, Depois disso, Quatro Aventureiros, né? Que é o mesmo número que seria mortos, Então, os caras queriam garantir, né? Foram pedir perdão pro Dão Antônio, E falaram, Ah, a gente daria a nossa vida pra defendê-los, Defender a casa, etc. Então, é o poder do Dão Antônio de convencimento. Essa figura honrada e tal, Acaba se mostrando como, né? Como mais forte do que a injustiça, né? A justiça sempre ganha, né? Essa coisa da dualidade e o bem sempre ganha. Bom, Da parte do Loredano, né? Quando ele acorda, Ele voltou a incentivar a revolta, Porque era muita chance dele, né? E começou a ganhar cada vez mais força, A revolta. Quando? Quando encontraram o corpo do Rui, né? Tinha o contrato do Bento Simões, Que é o que o Peri tinha matado, Estrangulado. E o Rui foi o outro que ele matou, né? O Dão Antônio, Voltando para o Dão Antônio, Ele tinha aceitado aqueles quatro aventureiros, né? E mais alguns, né? Que vieram com o Mestre Nunes, Com o Álvaro, Com o Peri, etc. Enquanto os revoltosos, né? Que voltavam a se organizar ali, Com o Loredano, Por causa de terem encontrado o corpo do Rui, Eles preparavam-se para... Para atacar, né? Então eles tinham mais de 20 revoltosos, Ele estava preparando para atacar, E o Dão Antônio estava preparando Para resistir, né? E daí, naquela... Era uma manhã, né? Se não me engano, O Loredano marchava com os revoltosos, Para a casa do Dão Antônio. Ele estava, Ah, vamos tomar e tal, né? E daí uma flecha atravessou o Dão Antônio, Atravessou. E daí é, literalmente, É a frase dita, Os Amorés, né? Os Amorés chegaram, né? Então, Os Amorés, eles chegaram. Então, Deu prova e claramente, Porque era uma flecha, Atravessando um cara do nada, E daí eles viram uns caras gigantes, Mas, Chegaram os Amorés, né? Que é a terceira parte, Já chegou no capítulo, Final do capítulo 7. Desânimo, né? É... Bom, Dois dias, Passados da chegada do Amorés, É... Os revoltosos, né? É o Rio Dão Antônio, Eles fizeram uma trégua, né? Porque eles tinham um inimigo maior, né? Então, Mostra como, Sei lá, É a aliança branca, Contra os indígenas. Tipo, O indígena é um mal pior do que os brancos, Os revoltosos, né? Pá, Fizeram a aliança pra lutar contra o Daimoré. E daí, Existiu uma divisão, né? O Pidal, né? O Dom Antônio e sua família, Ficaram na parte da frente da casa, E o Loredano, Os revoltosos, Na parte do fundo. O Dom Antônio, né? Ele tava dormindo na sacra, e tal, né? Quando se passa a cena, Ele tava dormindo na sala. A Cecília tava ali, E o perigo enviava a Cecília. Ele não saia do pé da Cecília mais. Porque, né? Se ele já não fazia isso, Imagina numa guerra. E a Isabel, Acopiava os passos de Álvaro, Então, O Álvaro tava fazendo a guarda, E a Isabel, Tipo, Olhando, Assim, Na portinha, Na flechinha, Na pós, E tal, Tipo, Ocupando cada passo. A Dona Lauriana, Ela fazia o papel de dona de casa, Então, Tipo, Ela continuava fazendo o papel de dona de casa, Que é o pensamento que existia, E ela ficava lá, Rizando, Tipo, O que ela fazia? Cuidado da casa e rezava. O Iris permanecia guardando o seu gabinete, Bom, Ele tava lá, Aguardando a pedido do, Do Antônio, Provavelmente, Porque desde que ele saiu do gabinete, Lá com o Don Antônio, Ele não saiu mais do, Gabinete dele, E o Don Antônio, Então, Ele acorda, Ele tava dormindo, Como foi dito, Ele dorme, E ele manda o Álvaro descansar, Ele chama o Álvaro, De volta da, Da vigia, E fala, Descansa agora, Porque ele tava, O Álvaro tava muito cansado, Ele tem que, Também se poupar um pouco, E quando o Álvaro, Ele chega, Ah, E tal, Pra, Entrar, Basicamente, Ele entra, A Isabel recebe, Ele calorosamente, Vê se ele não tem nenhum ferimento, E tal, E com isso, O laço dos dois aumentava, Porque eles estavam, Tendo que ficar junto, Tendo que ficar no mesmo ambiente, Pelo menos, E daí, Eles estavam se aproximando, Só que, E o sentimento do Álvaro, Por ela aumentava, Ela começava a ter um sentimento, Porque ele tinha que manter, A palavra dele, Tinha que manter a palavra dele, Então, Ficava difícil, É, Esperança, É, A Isabel, Né, Então, Ela disse que dedica sua vida, Ela já tinha dito isso, Quando ela se declarou, Só que ela diz isso, Novamente, Então, O Álvaro, Né, Vendo lá, Conversa, Conversa vem, Conversa vai, Né, Fama de amor, E etc, Ele assume, Que o maior medo, É amá-la, Porque ele era comprometido com a Cecília, Então, Ainda tem essa concepção, Né, Ainda não havia, Né, De que, Ó, Casamento, Preparado, É muito mais importante, Que o amor, Casamento, Não é amor, Casamento, É, 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 Carlin, Né, Uma questão de honra, Por exemplo, Deve ser comprometido com a Cecília, Pedido do Antônio, Né, a Isabel fica comovida, o cara falou que o cara me ama, ele não quer por uma questão de honra, mas ele me ama, então ela fala assim, aceita esse amor, e não, e tal, e daí ele fala, não aceitaria, que tinha o dever e tal, só que no final, ele faz isso, ele aceita o amor dele, ele fala, ele fala alguma coisa sobre amor, eu aceito, alguma coisa assim, então ele aceita, que ama a Isabel a partir daquele momento, e o que acontece, o Peri, ele tava saindo da sala, show, tipo, vou meter o pé daqui, é, ele ia fazer alguma coisa, só que a Cecília pega pra ele, né, o que você vai fazer, tal, daí, por quê? Porque, ela não queria que o Peri corresse perigo, né, não queria que ele morresse, mas o Peri disse que ia vencer os inimigos, né, que venceria os inimigos, né, então ele usa como desculpa que ele estaria fazendo algo pra vencer os inimigos e tal, pra ela ficar sossegada. Aí, ali, depois da conversa, ele, né, ele tava saindo pra ir pro quarto de Cecília, que era o quartel-general dele, né, e tava pensando como quartel-general dele, então, o que que ele faz? Ele entra ali, ele reúne suas armas, então, pistola, etc, o arco que ele usava, que era do pai dele, que ele quebra no meio, e as flechas, ele deixa, tipo, num chão e tal, com algum jornamento e tal, porque ele, né, ele diz assim, com eles, eu venceria, mas ele desejava ser vencido, então, é como se ele tivesse, ele faz, tipo, um santuário das armas dele, e ele tá dando um adeus pra ela, como se ele fizesse isso, e daí do tornozelo dele, ele tira dois pequenos cocos, né, e daí, tipo, ele abre, né, esses cocos, e aí ele leva, ele levou-os ao céu, como se fosse uma ameaça aí do seu aposento, então, tipo, ele pegou dois cocos que tinha no tornozelo, abriu com a faca, e ergueu assim, pra cima, né, claro, erguei pra baixo, é difícil, e daí ele faz, tipo, como se fosse uma ameaça, né, uma expressão, e sai do aposento, então, né, o pai, isso é meio esquisito. Na brecha, é, bom, o Loredano, ele não dava na espanada, né, pensando nos fatos ocorridos, então, tipo, o que aconteceu, nas oportunidades que ele teve pra conseguir, fazer todos os planos dele, e ele, é, queria evitar um confronto direto com o Don Antônio, né, porque senão os aimorais iam matar todo mundo, né, então não ia adiantar muita coisa, então, a ideia dele era matar os principais, vamos assim dizer, Don Antônio, o Álvaro e o Peri, que seriam os principais, de forma que ele seria o cara mais forte, entre aspas, o cara mais, o líder, né, o mais líder dali, que todos obedeceriam, então, ele passaria a ser o novo líder. Bom, Martin Vaz, era o novo ajudante do Loredano, né, morreu o Ru e o Bento, apesar de mais alguém, era Martin Vaz, e ele conta pro Loredano, que tinha uma porta que não dava pra ser ultrapassada dentro de casa, né, pra ideia, qual que era, era invadir por dentro, né, então, eles estavam com a parte de trás, invadiam a partir da parte de trás da casa, invadiam a casa, do Don Antônio chegar onde ele estava, né, pra matar, então, matar ele, ele resolveu o problema, só que tinha uma porta que não dava pra ser ultrapassada. Bom, o Loredano, então, ele vai ver esse problema, e daí ele tava ali de, na ronda, e daí ele fala, ele troca com o cara, né, então, ele vai e troca com o João Feio, ele manda o João Feio ir no lugar dele. Aí, ele entra na habitação, tipo, onde eles estavam, né, eles estavam, tipo, eles estavam entrando na habitação, né, que, tipo, eles estavam entrando na cozinha, no que serviu de cozinha, que ia levar até onde eles queriam, e daí o Vaz, ele tem sua tocha apagada, né, porque tava escuro, ele tem alguma tocha, e daí ela apaga. E daí o Loredano ouviu um som de respiração, passando próximo dele, e ele dá um, tipo, o apoio, dá uma apunhalada meio que cega, né, e daí, quando eles recuperam a luz, né, o Vaz recupera a luz, ele encontra, então, um morcego ferido, tipo, ah, sangrando, então, ele sabe, que foi o morcego que apagou, né, o fogo, e foi ele, né, que foi ferido pelo Loredano. Bom, quando eles chegam na porta, o Loredano, ele afirma que não dá pra passar mesmo, tinha um problema aí, tinha o forte, fixo, só que a parede ao lado, né, ao lado da porta, era sustentado por uma viga bem frágil, então, daria pra derrubar a parede. E, né, eles teriam, então, acesso à frente da casa, né, derrubando a parede, e com um susto, né, porque pensa, cai uma parede perto de você, é, tipo, virão, a gente caiu uma parede perto de você, você é meio que, né, né, com um susto, e daí eles teriam uma grande vantagem. É, daí eles estão voltando, né, pro ambiente que você vê de cozinha, né, então, depois o Loredano vê toda essa questão, e daí eles vêm, tipo, um monte de fumaça, né, então, tipo, tava bem, tava chato de fumaça e tal, e daí apareceu o João Feio, né, que o Loredano mandou deixar lá de guarda, que acusou ele de sacrilégio, e que o entregaria a D'Antônio, e nessa hora tava amanhecendo, então, tava saindo sol, né, então, aconteceu bastante coisa nesse capítulo, e a gente terminou com o Loredano sendo acusado de sacrilégio, e de ser entregue pelo D'Antônio, para o D'Antônio, né, por um de seus aliados, né, que é o João Feio, o João Feio é seu aliado, né, ele é um dos revoltosos. A gente vai ter o Frade, né, o Frade. Bom, vamos entender o que Peri fez, né, Peri abriu lá os cocos e tal, o que ele fez, né, ele saiu do quarto e foi pro fundo da casa, né, ele sabia que tinha uma fenda aberta pelos aventureiros, então, ele sabia que os aventureiros estavam tentando entrar do outro lado da casa, né, que tinha uma fenda, é, porque ele tinha ouvido eles cavarem um buraco, né, então ele pensou, ok, eu não vou deixar eles chegarem onde eles estão cavando o buraco, e daí ele pregou a porta que dava acesso ao local, então, ele pregou por dentro, não dava pra chegar, e daí, esse é o problema que o Loredano e o Bás estavam tendo. o Peri, né, ele tinha passado pela brecha, ele passou por essa brecha que tinha fechado, né, e encontrou o Loredano e o Bás, né, dentro ali daquela passagem, ali que tava dentro da cozinha, pra essa porta. e foi ele que apagou a tocha e ele que levou a facada do Loredano, né, ele tava ali, ele tava segurando pra não matar o Loredano, daí ele, é, ele apagou a tocha pra atrapalhar o Loredano ali, só que, pô, ele levou a facada, ele tinha que disfarçar, então, ele pegou um morcego, deu um, tipo, um golpe, um morcego, uma facada e saiu, né, então, o Loredano quando acendeu a luz, o morcego não viu o Peri, né, ele conseguiu enganar. Quando o Peri chega na cozinha, né, que é no outro repartimento, os caras tinham atravessado a cozinha, né, e ele chegou na cozinha. O Peri, ele jogou roupas no fogo, pra fazer fumaça, e chamou os outros aventureiros. Então, a gente sabe que a fumaça é culpa do Peri, e ele faz isso pra chamar os outros aventureiros, né, então, tipo, pra não deixar só o Loredano e o, e o Vasa. Não sabemos exatamente porquê. Saindo pela esplanada, é, né, tipo, ele saiu, né, saiu ali da cozinha, ele viu um cara que era leal do Antônio, e um inimigo, né, um revoltoso conversando, o que era proibido. Tanto da parte do Loredano, quanto da parte do Antônio. Quem que eram esses dois caras? Era o do, perdão, era o João Feio, que tava fazendo a ronda, que o, o, o Loredano já veio dito pra ele, e daí ele pediu um cachimbo, né, pro mestre Nunes. Só que o Nunes recusa, ele disse que não conversaria com o herege. Ah, tipo, o João Feio falou, herege? Por que que eu sou herege? Eu posso até, ser um revoltoso, mas herege, né, essa questão religiosa também. E daí ele conta, que o Loredano é um ex-frade, que abandonou a vida de Sacra, ele deixou de ser frio. Ele abandonou o, a congregação, né, então o João, ele, então, entrou na cozinha, uma ameaça do Loredano, depois daquela ameaça, de que ia entregar pro D'Antoni e tal. E o Peri, depois dessa, ou dessa, desses acontecimentos, ele voltou pro quarto, com a Cecília, né, lá pro seu quartier general, e daí ele olha pro Zaymoretti, pá, eu vou, eu tenho um plano pra derrotá-los, né, e ele tava mal confiante, então, ele tinha um plano pra derrotar todos os Zaymoretti. desobediência, é, o Álvaro, né, ele tava lá de fora, e tava pensando em Isabel. Então, olha só, o Álvaro, com dúvidas, sentimentais. O Peri chega pra ele, e fala assim, ó, se eu morrer, meu irmão, você me enterra, e cuida da Cecília, né, então, mais essa, né, o Álvaro continua preso. O Peri, então, ele entra na sala, né, então, o, o, ele contou isso, antes dele dizer o plano dele, né, dele voltar lá pra, é, ele saiu e voltou, né, então, assim, é, o Peri, chegou pra ele, e tal, falou isso, e daí ele entra de volta na sala, né, e ele ensinou pro Dom Antônio, né, pô, e você morreria pra salvar a Cecília? Ele falou, claro, então, ele meio que se sente a, mais confiável, mais tranquilo, porque, ó, ele tava pensando em fazer algo semelhante a isso, então, a jovem, né, a Cecília, ela ouviu essa ensinação do Peri, e fazer um sacrifício pra salvar ela, e falou assim, Peri, ele desobedece, ele fala, eu sou livre, e eu faço o que meu coração mandar, e daí ele pegou um montante, que é tipo uma espada, e saiu pela janela, então, ele desobedeceu pela primeira vez, com o Dom Antônio, o Dom Antônio. Bom, era seis da manhã, né, mais ou menos, a maioria das vezes, eles estavam reunidos em torno do fogo, eles iriam lanchar, lanchar, eles iriam lançar flechas flamejantes na casa, a ideia era tacar fogo na casa com flechas, e tinha entre essas ali, um chefe mais velho, provavelmente um líder, de lado de uma moça, uma moça jovem, moça, claro, uma moça é uma jovem, que queimava folhas, tava fazendo, tipo, era um, é um costume muito comum entre os indígenas, né, de usar de folhas, e ervas, e o que tiver, né, da natureza pra, qualquer coisa cultural, ou pra remédio, então, a gente não sabe exatamente porquê, aí a jovem falou alguma coisa pro velho, que não deu a menor atenção pra ele, né, ela tinha, alguma, ela escutou alguma coisa ali, só que ele não deu a menor atenção, ah não, deve estar falando da vozeira, daí ela escutou um rumor diferente, né, que, que veio das folhas, e a, chamou a atenção dos, outros selvagens, então, os outros aí, mores escutaram também, e daí, opa, o que que é isso, e daí, o que que é isso, o que que é isso, não, é o Perino, ele apareceu, ele veio, dentro as folhas, né, entre as folhas, e caiu no meio deles, e ele tava com seu montante, né, com a sua espada, e foi matando, assim, pá, 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 e isso, uma luta, começou, combate, né, que é o nome do, do capítulo, ele iniciou o combate, e ele tava lutando contra mais de 200 aimores, então, assim, mesmo ele sendo mais forte que qualquer um, dentre todos os aimores, ele ia logo ser derrotado pela fadiga, então, ele podia, ganhar na força, e perder pelo cansaço, aí, nisso, é, o cacique, ele apareceu com uma clava, e ele ia dar um golpe fatal no Peri, né, só que o Peri, antes dele dar o golpe, corta o braço, né, fora, então, ele não consegue golpear, né, e depois que ele faz isso, ele se ajoelha, né, porque não aguentava mais, sinal de rendição, né, e daí ele implora por sua vida, ele fica tipo, oh, não, por favor, não, não quero morrer, né, claro que ele não fala, porque não era a mesma língua, mas ele, meio que implora, faz um sinal, assim, de rendição, só que ele não queria fazer isso, ele, ele não queria fazer isso, porque era contra a sua honra, de guerreiro guarani, de, né, da tribo dos goitacas, só que, dos goitacas, só que, não importa, ele desejava mais, é, ficar vivo, pela Cecília, do que, se importar com a sua honra, né, tá fazendo isso pela Cecília, e não por ele, bom, prisioneiro, porque o Peri, é prisioneiro, né, o cacique, né, que é o cara que arrancou o braço, né, o chefe, ele põe a outra mão, a que sobrou, no ombro do Peri, ou seja, isso significa que agora, ele era o seu prisioneiro, era um costume, que existia, ah, bom, os guerreiros que o Peri matou, estavam sendo enterrados, e uma jovem índia, né, que a jovem índia, lá, que estava com o cacique, estava alimentando o Peri, ela seria a esposa de tudo, então, ela acessaria todas as vontades, do prisioneiro, e do ritual de sacrifício, era um costume, que existia, que a esposa, existia uma esposa, para quem, seria morto, sacrifício, e ela, essa esposa, né, esposa de tudo, ela faz tudo, que o cara quiser, só que o Peri, ele, estava muito mais preocupado, em olhar para a Cecília, do que olhar para essa, jovem, né, ele não esquecia da Cecília, ele estava ali por ela, né, então, é aquilo de, de colocar o, é assim, é uma maneira de mostrar, até, como o branco, é muito mais importante, do que o indígena, mesmo ali, ó, a Índia, ela queria a atenção, do Peri, que era belo, era diferente, dos índios da sua tribo, e os índios da tribo dela, eram feitos, o Peri era bonito, ela achava ele bonito, só que a Índia, ela era desejada, por todos os índios da sua tribo, e não acreditava, que ela ia ser recusada, por alguém, então, mesmo ela sendo a mais bela, da sua tribo, o Peri não dava nenhuma bola, e é aquilo da beleza branca, e da beleza indígena, qual que é mais valorizada, a beleza branca, Peri não esquece Cecília, em nenhum momento, e até, e até, assim, é, é uma coisa de, colocar a Cecília, muito, muito, não tem nenhuma comparação, ele não sentiu, nenhum desejo por ela, porque, ele, pensa na Cecília, então, a Cecília, comparado com ela, e, a Índia, não, conseguiu entender, como que ela ia ser recusada, porque todos, na sua tribo, queriam, desejavam ela, em algumas horas, ela já estava apaixonada, por ele, então, ela tentou, várias vezes, né, então, beijar ele, né, forçosamente, beijar ele, só que, ele não queria nada, e o Peri, então, ele ficava, tipo, sei lá, observando os pássaros, né, ele não, não estava, ligando, pensando em verdade, até, né, a indicação dos pássaros, e a prisão, é muito boa, né, porque os pássaros são livres, e ele estava ali preso, né, os pássaros voando para onde queriam, e ele, né, com suas asas presas, cortadas, e, enquanto ele observava os pássaros, a sua esposa, né, a sua esposa, usou de algumas pedras, pegou umas pedras, e cortou, né, as amarras dele, porque, é claro, né, seu prisioneiro, você não deixa solto, você amarra ele, e ele estava preso, e daí ela cortou, basicamente, né, pegou umas pedras ponturas, e daí ela faz, tipo, ela abre, assim, com a cela que ele estava, não a cela, né, porque ele estava, tipo, preso numa, numa, tipo, era numa árvore, se não me engano, e aí, tipo, ela soltou ele, e falou, indicou, tipo, para os dois fugirem, então, acaba assim, né, a terceira parte, com o Peri preso, né, só que sendo solto, por alguém que se apaixonou, por ele, é, a gente não sabe, exatamente, o que vai acontecer, será que o Peri vai junto, né, é, eu acabei não fazendo, uma análise tão bom, porque eu estou tentando, apressar, não fazendo, as coisas tão longos, porque eu, eu percebi que, principalmente, está muito grande, daí, talvez fique ruim, ficar muito grande, é, eu não estou conseguindo, né, fazer da melhor forma possível, talvez não tenha feito, melhor análise, é, algumas coisas, acabei esquecendo, que nem eu não lembro, onde ele estava preso, é, algumas coisas, acabei me confundindo, teve alguns problemas, então, peço desculpa, por isso, e obrigado, é, a todos, que estão assistindo, acompanhando, é, vocês, são a minha motivação, obrigado, é, vocês são, incríveis, que estão assistindo, vocês, am a gonna,